Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, do Sobre o Budismo, e esse é mais um vídeo da nossa série Gotas de Sabedoria. Eu já gravei mais de 50 vídeos, depois que eu fui perceber, do Gotas de Sabedoria, então no YouTube tem muita coisa, e no Instagram TV também. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o livro que ganhou a votação do vídeo passado. Na verdade, deu um empate, e aí eu escolhi o livro Portões da Prática Budista, que eu vou ler agora, um trecho. E eu gostaria de sugerir mais dois livros, para você escolher um, e deixar um comentário aqui embaixo. É muito importante que você comente, muitas pessoas assistem, mas não comentam. Por quê? Porque você me ajuda a escolher o livro que você mais gostar, e você me ajuda a construir esse conteúdo. E meu papel aqui é te ajudar a ter mais consciência, a olhar mais para dentro de você, através dos ensinamentos desses grandes mestres. Então, o primeiro livro que eu gostaria de sugerir é do mesmo autor, que eu vou ler hoje, que é a sua eminência Thiago Dutuco, em Poché, que é esse livro que é maravilhoso, que é Para Abrir o Coração, Treinamento para a Paz. E o outro é do Yonge Minjur, em Poché, que é Alegre Sabedoria, que é muito bom também. Que é Abraçando Mudanças e Encontrando Liberdade. Então, vamos lá para o trecho que eu separei aqui, que é bem curto, mas é uma reflexão. Eu fico falando, as coisas são tão óbvias, mas a gente precisa relembrar, relembrar. Porque se a gente estivesse praticando, aí a gente não ia ficar, nossa, mas é tão óbvio. Porque a gente acaba não praticando essas coisas, né? Então, ele começa assim. Quando você deixa a aversão e a raiva tomarem conta de você, é como se, tendo decidido matar uma pessoa jogando-a em um rio, você se agarrasse ao pescoço dela, pulasse na água e os dois morressem afogados. É um exemplo bem hard, mas é só para ilustrar, para a gente sentir. Ao destruir seu inimigo, você também se destrói. Então, o que significa? A raiva não prejudica só o outro. Perdão. A gente acaba prejudicando os dois, os dois perdem com a raiva. Então, é um tipo de emoção que a gente tem que tomar muito cuidado e treinar muito e refletir muito. Quando você estiver com raiva e você estiver discutindo com uma pessoa, se afasta, vai para outro lugar. Amanhã você conversa com essa pessoa. Porque se você for querer bater de frente, tudo fica mais difícil. Então, é bem complicado você tentar tomar qualquer atitude, qualquer atitude a partir da raiva. Então, quando você estiver com raiva, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, deixa aquilo se acalmar e depois você vai falar com aquela pessoa. Porque você vai saber lidar melhor com a situação sem essa emoção tão prejudicial. Porque você vai acabar com raiva querendo prejudicar o outro, mas você também vai se prejudicar. Então, é uma relação de perde-perde. É uma emoção muito destrutiva. Então, gratidão. Lembra de deixar o comentário aqui embaixo, que é muito importante. E até o nosso próximo episódio da nossa série Gotas de Sabedoria.